Música Bem vindos a Mágica do PSPCA No programa de hoje vamos falar sobre mais um lançamento da editora Pipoca Nankin Onde ela mergulha de novo na história do Japão Dessa vez a gente vai trazer essa revista aqui Essa aqui é a sobrecapa que eu tirei para vocês verem a arte como é legal Que é o Rokusai do Shotaro Ishinomori Essa aqui é uma revista que vai contar a história de Katsushika Hokusai Um dos maiores pintores gravuristas japoneses do período Edo Ele viveu entre 1760 e 1849 E ele foi marcado por se reinventar várias e várias vezes Ele vai ficar conhecido principalmente por duas grandes obras Uma essa que está retratada nessa sobrecapa que é a Grande Onda Kanagawa E a outra obra na verdade é uma compilação das 36 vistas do Monte Fuji Bem o Pipoca Nankin fez um ótimo vídeo de apresentação falando quem que é o autor O Shotaro Ishinomori e quem que foi o Rokusai Então eu vou partir direto para a análise dessa obra Que é esse catatau aqui Esse tijolinho que realmente é do tamanho de um tijolo Tem 600 páginas, 600 e pouquinhas páginas O tratamento dela é bastante legal Além dessa sobrecapa que tem o verniz localizado em várias partes Aqui a gente tem o glossário Que é sempre bastante interessante porque vai ajudar o leitor a entender melhor Tudo que está sendo falado aqui nessa história Inclusive tem legendas, as legendas das várias obras do Rokusai Que estão inseridas ao longo da história Elas são colocadas aqui Às vezes desenvolvendo um pouco melhor de como foi trabalhado De como foi o processo de criação daquela imagem específica Às vezes simplesmente com o nome e a data de quando foi feito Mas ainda assim é um glossário bastante interessante Tem o pós-faço do Shotaro Ishinomori Tem uma cronologia do Rokusai Onde dá para entender melhor quem que foi esse artista Mas enfim, obras que se pretendem biográficas A gente já espera uma certa estrutura Começa no nascimento, termina na morte do autor Às vezes tem algumas modificações Mas em geral ocorre dessa forma A obra que o Shotaro Ishinomori quis apresentar para os leitores Que foi publicada entre 86 e 87 no Japão Ela tem uma narrativa mais pulverizada A gente tem várias idas e vindas na trajetória de vida do Rokusai Ela começa inclusive com um prefácio com a morte Ou a quase morte do Rokusai Ele já nasce no leito de morte dele Junto com a filha, junto com dois aprendizes dele Mas depois a gente já é lançado para o momento Onde ele se ressignifica Que é o primeiro capítulo Que se chama O Velho Louco da Pintura No momento em que ele faz 42 anos É essa a data, é essa a época Mais ou menos final de 1790 Acho que foi 1796 Alguma coisa assim Que ele vai abandonar sua identidade anterior Para assumir a identidade de Rokusai E não vai ser a única identidade que ele vai se prender O lance é que começar a biografia do Rokusai A partir dos 42 anos de idade Vai mostrar como esse artista Ele gostava de se reinventar Muito mais que gostava de se reinventar Ele precisava se reinventar a todo momento E é interessante pensar que nessa época E a própria história acaba mencionando isso A expectativa de vida dos japoneses No século, no final do 18, início do 19 Era mais ou menos 50 anos Ele estava com 42 anos Estava no final da sua vida Mas a partir do momento que ele se reinventa Ele resolve ser uma nova pessoa Com um novo traço Com novos ideais para se buscar Ele acaba vivendo até os 89 anos Então é interessante como essa revista Ela vai trabalhar bastante a ideia de arte Vai questionar um pouco daquilo que a gente pensa sobre arte Eu mesmo penso em qualquer manifestação artística Como uma forma bastante libertadora de expressão Onde o autor começa Ele tem a possibilidade de expressar os seus sentimentos A sua relação com o mundo A sua relação com as outras pessoas Através do canto, de uma música De um desenho, de um filme Qualquer coisa assim Mas de uma forma principalmente libertadora Mas ao mesmo tempo que essa arte pode libertar o artista Quando esse artista Ele é bom o suficiente para ser reconhecido Por aquilo que ele faz Ele acaba ficando preso nas suas Nas amarras que ele mesmo criou Isso ocorre com o Rokusai Quando ele se chamava Tawaraya Souri Ele era reconhecido por desenhar figuras femininas Na arte do Bijingá E aos 42 anos ele resolve se reinventar Esse lance de liberdade De aprisionamento que você tem pela arte que você cria Ou pela técnica que você apresenta Me faz pensar o que seria o Alex Ross Se de repente ele começasse a desenhar Como se fossem os seus desenhos de cartoon Ao invés daquela arte hiper realista Ou quem sabe também Vai ao Tarantino Imagina se o Tarantino quiser fazer uma comédia romântica O quanto que ele não vai ser criticado Porque os fãs do Alex Ross Do Tarantino De vários outros autores Assim como os fãs do Tawaraya Souri Lá em 1790 e tanto Eles já sabiam o que esperar do artista Até a questão de produtores Que vão investir naquela obra Eles não querem se arriscar Eles sabem que aquele artista é bom Por causa de um determinado De uma determinada técnica Que ele apresenta Mas se ele quer fazer outra coisa Se ele quer mudar o nome E não quer assinar a obra dele com aquele nome É um lance perigoso É um lance perigoso de risco Na editora Sérgio Bonelli Sérgio Bonelli o nome Ele é dos anos 80 Mas a passagem que eu quero falar É um pouco do Guido Nonita Que na verdade é o Sérgio Bonelli Filho do Gianluigi Bonelli Que era o cara que criou o Tex e tal Mas no momento que ele quer criar um outro personagem Lá como o Mr. No Ele usa o pseudônimo de Guido Nonita Saindo da sombra do pai Esses autores que eu estou apresentando Que eu estou sugestionando Eles querem sair da própria sombra Para criar uma coisa nova Para criar uma coisa diferente E essa revista do Hokusai Essa biografia vai querer falar justamente sobre isso Como sair da própria sombra Como se reinventar Enfim, o Hokusai ao tentar mudar completamente seu traço Os temas que ele vai apresentar Ele começa a se deparar com conflitos Com conflitos com ele mesmo De identidade Quem é ele O que ele espera do resto da vida dele Será que as pessoas vão aceitar O que ele está fazendo A partir do momento que ele já está sendo aceito Será que ele virou a arte dele Virou mercadológica Quer dizer, ele está fazendo porque alguém está pagando Ou ele está fazendo para expressar seus próprios sentimentos A história vai passar por tudo isso E assim como a grande onda Como ele vai ser reconhecido O Hokusai passa por várias identidades ao longo da vida dele Todas elas obstinadas pela eterna transformação da arte Ele passa por várias escolas Encontrando diferentes soluções Para os temas Que ele acaba querendo representar ao longo da vida E o volume do Shinomori Acompanha também Essa ideia meio fragmentada do próprio Hokusai É sobre a sua própria identidade A estrutura do volume vai trazer uma inconstância Uma viagem de forma não linear Através da vida desse personagem histórico Que a gente vai Se a gente começa com 42 anos Passa para 56 Volta para 53 Depois vai para 50 Um novo processo dos 50 anos Chega até os 85 anos Para voltar para 67 Então nessas idas e vindas A gente começa a conhecer melhor Quem que é esse autor E assim Eu falei dessas grandes obras Que ele ficou conhecido lá As Vistas do Monte Fuji A Grande Onda Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção Foi por exemplo Essa imagem que ele pinta Num grande Aqui deixa eu achar a página Numa grande Escrivaninha de 200 metros quadrados Para ele mostrar que ele pode Para ele mostrar Que ele podia mudar o traço dele Mudar a própria arte A partir de então ele foi Novamente reconhecido Foi uma técnica Uma demonstração Um evento Que ele fez duas vezes Ao longo da vida Da longa vida De quase 90 anos Que o Hokusai teve Enfim A gente tem aqui Nesse volume do Pipoca Nanquim Uma narrativa que é reflexiva Ao mesmo tempo que ela é leve O personagem pensa sobre si mesmo A todo momento Ele filosofa sobre o ser humano E sobre a natureza Em que ele se encontra Mas nem por isso Ele deixa de ser libertino Até os últimos dias da sua vida Vários momentos Eu acho que essa leitura Acaba não sendo para menores de 18 anos Porque em vários momentos Temos cenas de sexo Elas não são explícitas Mas elas são Elas são óbvias O leitor percebe O que está acontecendo Elas não são Digamos Não são sequências explícitas Elas se resumem apenas Em algumas cenas Mas dá para perceber Como o Hokusai E eu vou chamar ele de Hokusai Porque é o título da obra Mas ele teve Como eu disse Vários nomes Como ele acaba Se enamorando Se apaixonando E fazendo as pessoas Se apaixonarem por ele Com várias mulheres diferentes Algumas São apenas Por interesse Por causa desse grande astro Do século XVIII Século XIX Do Japão Outras que realmente Acabam se aproximando dele Emocionalmente E o Hokusai Digamos que ele Nunca se apaixonou Por nenhuma mulher De verdade A grande paixão dele Era a arte Pelo menos é isso Que essa biografia Quis trazer Nem por isso Ele deixa De ter vários filhos Filhos que vão Querer explorar ele Mais para o final Da sua vida Explorar Depois De ter se sentido Explorado E ter se sentido Abandonado E outros filhos Que vão De certa forma Transformar Levar o legado Do Hokusai Para frente Em meio às interações Bem humoradas Do personagem Com seus filhos Amigos Clientes O volume Traz reproduções Das Belas imagens Do qual ele Acabou Ficando reconhecido Ao longo da vida A gente encontra Várias das séries Não só A Grande Onda Ou as O Monte Fúdia Essa imagem Representa uma das paisagens Que ele foi pintando Ao longo da estrada Que tinha sido criada Recentemente Entre Kiyoto E Edo Que politicamente E economicamente Tinha melhorado muito A ligação Entre Os Vários Os vários Feudos Do Japão Outras imagens Tem uma série de imagens De terror Da época Que ele estava tendo Vários pesadelos Que realmente São bastante atemorizantes Bem Diante de tudo isso E talvez Apenas por causa Dessa reinvenção De si mesmo Que o Hokusai Acaba tendo Ao longo dos seus 90 anos de vida Essas várias vidas Do Hokusai Essas várias reinvenções Que ele faz Sobre ele mesmo Provavelmente Foi o motor Que permitiu Ele viver Tanto tempo 90 anos É bastante tempo Para os anos Para o século XIX É mais de uma vida E ele demonstra Que ele teve Várias vidas Ao longo dessa Ao longo da sua trajetória Bom Bem Gostei Bastante Mais uma vez Mais um volume histórico Como eu disse Foi publicado Entre 86 e 87 E vai contar um pouco Da história do Japão Desse autor Que vai influenciar A arte Não só japonesa Como ocidental Também Tem muito Do expressionismo Que vai vir lá Para o final do XIX Início do XX Tem um pouco Do Art Nouveau Vai acabar Se inspirando Também Pela natureza Expressa Pelo traço Do Hokusai Então A arte do Hokusai Além de tudo Ela conseguiu Sair das divisas Das fronteiras Do Japão Que eram super fechadas Nessa época E foram conquistar O mundo inteiro Essa obra Ela resume um pouco Sobre essa trajetória E eu Bem Mais um volume Que eu gostei bastante Valeu a pena Ter comprado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presta No Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço gáudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Lá no Instagram Tem também O Fortaleza Quântica Que pelo Spotify Pelo Anchor Radio Ou qualquer outro agregador De podcast Vocês encontram Vários programas Que eu e amigos meus Já gravamos Sobre filmes, séries Quadrinhos Onde a gente discute Sistemas Essas mídias A partir de várias Perspectivas Que é bem divertido De gravar Espero que seja bem divertido De ouvir também Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal As obras do Pipaco Nankin Elas estão A pré-venda Acaba sendo sempre Pela Amazon A pré-venda Vale bastante a pena Mas eu sei que o Pipaco Nankin Além da loja própria Ele vende em outras lojas E como eu estou falando Nesses últimos vídeos Pelo menos Tenta comprar Nas lojas Nas comic shops Bancas de jornal Perto da sua casa Eles estão precisando De ajuda Se eu não me engano O Rokusai Ou as obras do Pipaco Nankin Podem ser encontradas Para quem é de São Paulo Na loja Monstra Mas tem muitas outras lojas Pagadas pelo Brasil Que provavelmente Também é possível encontrar As obras do Pipaco Nankin É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos